Não compre o seu Xiaomi agora, iPhone, Galaxy, Realme, Motorola, nada disso galera. A Black Friday tá batendo na porta e a tendência é os preços despencarem. É o dia mais aguardado do ano pra comprar, tem que ser agora, não tem jeito. Eu vou indicar os melhores celulares da Xiaomi e da Samsung, os mais visados pra comprar nessa Black Friday com o menor preço, se liga. Mas a dica principal é ficar de olho no nosso grupo de ofertas no Telegram, já tem um monte de gente aproveitando as ofertas e vai rolar cupons exclusivos pra smartphones. Não pague mais caro, eu vou postar os menores preços no grupo pra vocês, beleza? O link pra entrar no grupo tá na bio e na descrição do vídeo. É de graça e todos os membros concorrem a prêmios, entra lá. Esses são os que eu mais indico da Xiaomi e da Samsung, o último é a melhor opção. Começando pelo mais vendido da Xiaomi, Redmi Note 12, já postei no grupo por menos de 900 reais, tem que ficar ligado lá. Destaque pra sua linda tela AMOLED de 120Hz, Snapdragon 685, que é um processador rápido pra sua categoria. Versões com até 8GB de RAM e 256GB de armazenamento. Câmera principal de 50 megapixels, fotos com excelente qualidade. A versão mais básica com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento, deve chegar por menos de 900 reais nessa Black Friday. E por menos de 900 reais também temos o Galaxy A14 5G da Samsung, com tela IPS Full HD de 90Hz, 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. Ele só pede na tela pro Note 12, né? O bom é que o A14 já é 5G, né? O processador dele é o Exynos 1330, que nos entrega uma experiência fluida pra tarefas mais simples, os jogos não travam. Sua câmera é de 50 megapixels e a tendência é que esse preço caia ainda mais. Menos de 900 reais, tá bom, né? Agora uma opção 5G da Xiaomi, Redmi Note 12 Pro 5G, um aparelho com bom custo-benefício e hardware competitivo. Tela AMOLED de 120Hz, câmera de 50 megapixels, carregador super rápido de 67 watts. O processador dele é o Dimensity 1080 da MediaTek, que não desaponta. A partir de 1580 reais, Note 12 Pro 5G, versões com 6, 128 e 8, 256. Um da Samsung, que compete com ele, né? Com o Note 12 Pro da Xiaomi e é mais barato, é o Galaxy A34 5G. Já apareceu no nosso grupo por menos de 1.400 reais, um excelente preço pra comprar nessa Black Friday. Vem com tela AMOLED de 120Hz e P67, pode molhar, submergir, tirar fotos embaixo d'água. Mesmo processador do Note 12 Pro, o Dimensity 1080, super competente, oferece um bom desempenho. A câmera dele é de 48 megapixels e tem som estéreo. Duas versões disponíveis, 6, 128 e 8, 256. Uma boa escura. E o melhor dentre todos esses que eu indiquei pra vocês, e não foge do preço, é o Poco X5 Pro 5G da Xiaomi, um dos mais vendidos. Excelente custo-benefício com desempenho satisfatório. Entrega muito por pouco, galera. Custa menos de 1.600 reais. Vem com tela AMOLED de 120Hz com Dolby Vision e HDR10+. Sua câmera já é de 108 megapixels pra excelentes fotos. Bateria de 5.000 com carregador de 67 watts. Desempenho fica por conta do Snapdragon 778G, que é ideal pra jogos. Duas versões disponíveis, 6, 128 e 8, 256. Menos de 1.600 reais na versão mais básica. Poco X5 Pro 5G é o qual mais indica. Já entra no nosso grupo de ofertas no Telegram pra garantir o menor preço. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e também na bio, beleza? Valeu, tamo junto!